Olá, o Cine Amazonas, o Sistema Nacional de Empregos, gerenciado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo do Estado, está atendendo por agendamento as pessoas que estão com dificuldades com a plataforma de requisição do seguro-desemprego. Para marcar dia e horário, é preciso enviar mensagem via WhatsApp para 984-33-5624. Já o cadastro para empregos deve ser feito pelo e-mail cadastrocineam.com, enviando RG, CPF e comprovante de residência em anexo. As candidaturas às oportunidades devem ser feitas somente quando forem publicadas vagas nas redes sociais do Cine Amazonas. O e-mail para o envio de currículos é vagascineamazonas.gmail.com. Para carteira de trabalho e previdência social digital, acesse serviços.mte.gov.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail carteiradetrabalhoam.gmail.com. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.